Música Oi gente, esse é o vídeo tutorial da segunda parte da música Se você ainda não viu o primeiro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários Espero que vocês gostem, que vocês consigam aprender a dançar Não esquece de deixar o like pra ajudar a gente, se inscrever se não for inscrito e compartilhar com os amigos A verdade é que esse tutorial está espelhado, então é só vocês repetirem os movimentos como vocês estão vendo aí 3, 7 e 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1 1, puxa, 2, arrasta a mão a perna 3, puxa, 4, arrasta a perna 1, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1. Detalhe que a lista faz isso com uma abaixada, diferente das outras integrantes. Agora a gente vai cruzar os braços no Ui e abrindo o 1. Partindo 2, abro 3 e 4, dá uma brava para frente. A gente joga 5, pisa 6, volta 7, pisa 8 e bota o dedo na cabeça. Detalhe que a lista dá uma chubada em estilo humano nos 5, 6. Daqui a gente vai jogar o braço e vai fechar a perna no 1, 7, 8 e 5. 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ela se desliga esse. Eu tinha minha cabeça virada já assim. Ai, que legal. Vamos fazer de novo. Vamos fazer. E a gente acende pra sempre. É isso que começou. Eu não sei como foi. Vai bem pequenininha. Vamos gravar pra estalhar. Vamos marcar quantas atrasas. Ela não me sai. Alô, vamos pegar quantas atrasas. Eu acho que a gente precisa muito colocar até nas finais. Porque a gente vai me sentir alô. O amor dá. O amor dá. O amor dá. Comenta aqui embaixo se você conseguiu aprender. Não esquece de deixar seu like. Compartilhar com os amigos. E se inscrever se não for inscrito. Aqui do lado também tem todas as nossas redes sociais. Um beijo. Um beijo. Obrigado.